Música Oi gente, hoje eu estou aqui para mostrar como construir um coelho Então vamos começar, primeiro a gente vai fazer aqui praticamente uma cabeça E aqui vai ser uma cabeça, mas por enquanto ainda não é, né? Mais de 5 por 5, assim E aumentar 5 Por enquanto um círculo eu não vou colocar embaixo, porque senão vai ficar estranho o resultado final Vamos preencher assim E aqui a gente vai quebrar Pronto Agora a gente vai fazer um quadrado E quebrar essa parte aqui Para ficar que nem aqui a parte onde fica o focinho de um coelho Daí vou colocar aqui o focinho Eu acho que está ficando legal Eu vou aumentar mais um bloco para não ficar muito pequeno É meio confuso fazer isso Foi Pronto Fica bem melhor Agora vamos colocar o olho assim Só um bloco normal mesmo Vermelho Porque geralmente os coelhos brancos tem olhos vermelhos E agora a orelha Agora as orelhas que não podem faltar Senão não é um coelho Essa daqui eu vou deixar assim, olha Assim dobrada Enquanto a outra eu vou deixar um pouquinho mais para cima Só que essa parte aqui eu vou deixar dobrada Daí fica assim Eu acho que vai Acho que fica Eu acho que ficou bem legal E para representar mais a páscoa Eu decidi fazer aqui Dois ovos Um em cada lado aqui Vou fazer esse daqui Eu estou usando o bloco de lápis lazuli Mas eu recomendo usar lã Ou concreto Eu estou usando porque nessa textura eu acho que fica bem legal Porque eu não gosto muito do bloco de lápis lazuli Mas até que gosto Eu acho bonito Eu ainda vou colocar alguns detalhes de vermelho Mas primeiro eu estou fazendo só azul mesmo Para ficar mais fácil Agora eu vou colocar alguns detalhes Eu vou colocar aqui No bloco de cima aqui E embaixo também Pronto Agora é só preencher aqui em cima Pronto Tá ficando legal No próximo ovo eu vou usar o bloco de esmeralda E o bloco de ouro Mas se você tiver na 1.12 para cima Sem ter essa textura Eu recomendo você usar a lã verde Ou concreto verde E a lã amarela Ou concreto amarelo Porque essa lã aqui Ela está com a cor Da lã da 1.11 para baixo Que é uma cor que não é quase nada vívida Então eu vou usar aqui O bloco de ouro E ainda que eles têm texturas diferentes Enquanto os concretos continuam a mesma coisa Tá Assim Não Assim É, tá certo Tá certo Vamos fazer do mesmo formato que eu fiz lá o ouro Assim Daí faz aqui Um negócio de 3 Agora aumenta mais 3 Para ficar 4 de altura Coloca um bloco aqui no meio Preencha aqui E coloca mais 3 assim Agora os detalhes aqui de amarelo Assim Os mesmos detalhes do outro Só muda a cor É a única coisa que muda Literalmente Ah, e também a textura, né Porque a textura da lã Não está com a mesma textura do ouro Essa daqui tem mais quadradinhos Do que a do ouro Mas É, eu terminei Então é isso, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o like Se inscrevam no canal Ativem o sininho De notificações Para sempre receber um vídeo novo Isso é tudo E Tchau 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 Obrigado.